Música Música Que isso seja, graças a Deus Música Música Há 35 anos, eu fiquei aqui na sala, e aí o Sr. Orlando me alertou que eu tinha mediunidade, e eu fiquei muito surpresa, porque eu não sentia nada, não via nada, mas aí ele insistia que sempre quando eu vinha aqui na mesa, eu vinha sempre acompanhado por muitos espíritos, que eram todos artistas, aí ele ficava assim, sem saber o que eles queriam fazer, e ele dizia assim, ah, eu só sei que é artista, não sei se eles querem cantar, dançar, pintar, e ele falou, venha no desenvolvimento mediúnico, para a gente dar uma, como é que eu vou dizer assim, uma força, o espírito, né? Ele mesmo dizia que o espírito já estava, o trabalho todo pronto, já estava tudo pronto, eu tinha só que me conectar com eles, para que eles pudessem executar aquilo que eles já tinham preparado, porque o Sr. Orlando sempre falava comigo, né, se concentra, se concentra, e eu não conseguia me concentrar, mas no momento que eu estava fazendo um crochê em casa, aí o espírito veio, e eu tinha um carro lá do caderno, e ele começou ali, fazer alguns desenhos, e ao mesmo tempo eu escreveu, dizendo o que ele queria, o que era para fazer, como era para fazer, e realmente ele veio com tudo prontinho, e eu fiquei assim, muito preocupada, mas ele disse que eu não me preocupasse, que eu ia só servir como médico, né, um meio para que eles pudessem desenvolver o trabalho dele, aí eu fiquei, não podia fazer nada, porque eu não sabia o que que era, como é que era, e realmente, assim, eu tenho certeza que a espiritualidade, ela orientou, organizou, e até hoje, eles fazem o trabalho todo, eu não tenho muita participação, porque eu nunca sei onde eu vou, né, quem vai me chamar, o que que eu vou fazer, mas sempre aparece alguém que me convida, me fala, que eu tenho essa capacidade de fazer isso, né, até assim, eu já há mais de 30 anos, eu estava fora da casa, e estava com muita vontade de vir, de agradecer, porque foi aqui que começou, né, porque eu tenho certeza que foi o mentor que ele agilizou, para que eu viesse para cá, porque era aqui, que ele ia encontrar, e essa força, essa energia necessária, né, para que a gente possa se conectar com essa espiritualidade. e eu tenho uma grande maior capacidade também, porque eu tenho uma gratidão muito grande, porque daqui, muitas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram, aprendi muito, estudei, né, estudei, estudei, não estudi o espírito, 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 o espírito. Porque ele mesmo dizia, você já pensou, se a gente não tivesse trabalhando junto, o que você estaria fazendo? o que você teria feito de caridade não tinha assim religião, nada disso então a partir dele a vida mudou muito e eu acho assim que eu aprendi muito muito, muito, muito que eu não teria aprendido se eles não tivessem aparecido para que eu pudesse ajudar para eles realizarem até porque o espírito também precisa muito da gente precisa muito dos médios eles ficam desesperados, pedindo pedindo e pedindo a gente ajudar entendeu então o trabalho da mediunidade é um conhecimento muito importante a gente ganha muito com isso nós ganhamos muito mais do que todo mundo é um presente de Deus para a gente porque pensa bem será que a gente faria alguma coisa sem a mediunidade? é muito raro mas é apresentação às feitas vamos dar oportunidade por favor sabíamos que tu joga existir um ano sagrado mostrando para nós não deixe vencer não deixe vencer esta ansiedade vencerás em minha confiança e nós acalmamos agradecemos e confiamos muito obrigada que vós esteja sempre presente em nossas vidas améns 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 Amém. 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 Agradecer a presença do nosso irmão Muriel, mentor da irmã Cecília, pelo trabalho que ele fez, tem ali alguns desenhos prontos. Amém. Queremos esclarecer que a mediunidade ela não serve como espetáculo, ela serve sim a um propósito maior. quando ele pinta quando o médium se dispõe a pintar ele está fortalecendo a cresça do Espiritismo a cresça na vida futura é uma honra para nós receber o nosso irmão que trabalha tantos anos como médium trazendo essa certeza para todos nós a psicopictografia é um dos tipos de mediunidade certamente mais raros e mais belos porque transmite todo sentimento todo amor todo toda a inspiração do Espírito que está pintado do Espírito do Mocante que é captado pelo médico então meus irmãos nós agradecemos imensamente ao irmão Noel a irmã Cecília por estarem aqui nos dando mais essa comprovação da interlocução do mundo espiritual e do mundo caralho a proposta da irmã Cecília é que essas pinturas feitas esses desenhos feitos fossem sorteados com os irmãos da assistência então nós vamos pegar daquele livro dessa natureza lá embaixo de vocês vamos fazer um sorteio mas nem se preparou o livro e a gente preparou talvez a gente ali como se fosse um momento aí nós vamos após essa essa interpretação para confiar essas pinturas ressaltando que essas pinturas não são somente a beleza que elas representam como papel não elas são verdadeiramente uma energia que está plasmada ali essa energia que o o Curel coloca na sua cultura no final da carreira dele ele criou uma fundação para crianças deficientes físico e mental crianças carentes e ele tinha uma fundação o nome da fundação era a fundação da exuberância e ele se dedicou muito às crianças e quando ele desencarna ele fica com aquele desejo de voltar e dar continuidade àquele trabalho que foi interrompido que já tinha uma ansiedade só que a gente aprende que quando a gente reencarna a gente esquece tudo do nosso passado nem ao menos a gente lembra do que a gente está fazendo aqui e o que a gente veio fazer e ele veio quando ele foi médico ele estudou com muita dificuldade o pai dele era pastor e ele estudou com muita dificuldade ele teve muitas ajudas e na quando ele reencarna com esse objetivo ele nasce numa família muito rica com posses e tudo e morava ele reencarna na França e no final do século 17 acho que é 17 18 1819 né e ele nasce na França numa época em que a França estava com aquela revolução e tal e aí ele ficou e o pai dele era rico então ele só ficava viajando passeando ia em festa então no início ele desenhava só rosto de mulheres muito bonitas muito assim então ele dizia que eram as pessoas que ele conheceu então ele veio e não fez o que ele se propôs a fazer e teve a chance de encarnar e aí com 24 28 anos ele desencarna e volta para o mundo espiritual aí ele chegando lá ele vê o tempo perdido o desperdício de uma encarnação e ele diz que a pior dor dentro do espírito é a dor do arrependimento de você ter tido chance de estar aqui de ter toda a chance do mundo para fazer as coisas de estudar de desenvolver de fazer o bem e a pessoa fica só curtindo a vida e aí ele no mundo espiritual ele 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 não era espírito é claro então ele como espírito ele percebe que o espírito poderia se comunicar através de um médico ele fica sabendo disso e aí ele busca uma maneira de fazer alguma coisa para ele continuar trabalhando e por que que ele pinta se ele era médico é porque na última encarnação na época do impressionismo ele admirava muito os pintores as pinturas e ele aprendeu tentou pintar então ele diz eu não sou um bom pintor ele fala que ele pinta mais ou menos mas que era o que ele poderia fazer e aí ele fala que ele encontrou essa maneira de ajudar as crianças e então ele pede para que eu doasse os trabalhos todos para instituições assim que que tem crianças né carentes e tudo então ele pede para que eu ajude ele a recuperar o tempo perdido e aí ele faz esse trabalho quando o Jorge estava dizendo da energia então todo aquele aprendizado dele como médico de curar para as pessoas ele passa para as cores para os traços né você vê que tem umas energias assim umas vibrações na pintura que ele transmite isso para o desenho e a pessoa que tem o desenho ela quando olha ela sente essa essa energia né e é mais ou menos assim então só para explicar para o que que ele tem esse né esse objetivo de de comparecer tudo o que por ele ter sido médico e por ele ter perdido a oportunidade enquanto ele entrar a fazer medicina e curar as pessoas com quase 30 anos ele nem pensava em estudar aí ele volta para o mundo espiritual e sofre muito né hoje em dia ele está um pouco mais menos triste porque ele está podendo trabalhar e aí o fato das pessoas convidarem a gente para fazer o trabalho é uma caridade que a gente faz para ele entendeu não é ele que faz para as pessoas nós é que faz né quem adquire os desenhos e ajuda as instituições está fazendo uma caridade para ele também para ele recuperar o tempo pelo jeito a história é bom é só isso tudo a história é bom mas é que está muito perto para escorrer sobre todas essas essas vidas do céu né é que está isso é o que é o que é feito para o Senhor e hoje a Senhora de Aparecida com a presença do irmão Furel, da irmã da filha, nós homenageamos a Senhora e pedimos que nos ajude o Senhor de Aparecida a eternização dessas flores, que os nossos protetores energizem essas flores dêem muita energia positiva, curativa nessas flores para que ao sairmos daqui levando uma florzinha graça para o nosso lado, levemos também um pedaço desta casa do coração com as suas energias protusivas, com as suas energias curativas e levamos toda essa beleza todo esse controle para o nosso lado abençoai a cada de nós, abençoai a senhora dos uma ferrinha, um pouco de criança número 100 14 número 14 tem quantas? 14 eu tem 10 11, 12 13, 14 14 15 estava namorando demais eu estava namorando demais obrigado obrigado obrigada Obrigada. Mostra aqui. Rapaz! Peraí. Vai pra cara. Peraí. Faz uma posezinha pra cá. Vai, vai. Faz a pose. Fica forte. Graças. Vasconcelos. Finalmente. Finalmente. É super bom. Graças. Vai pra cá graças. Mostra ele, bem pertinho. Pertinho. É uma médica da espiritualidade. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Faz a pose. É isso. É aquele ali, ó. Faz uma pose, Antônio Joao. É aquele ali. Beleza. É aquele ali. É aquele ali. É aquele ali. Joana Joana Fala com ele Fala com ele Por favor A Joana ou a Joana? A Joana ou a Joana? A Joana ou a Joana? Pronto Vai com ele Aqui Pô Zezinho Se vocês puderem botar a mão Eu tenho tempo Tirou foto São Francisco, bota bem pertinho do teu rosto Bota aqui do teu lado Isso Pera ai Obrigada Muito bem Obrigada Olha as crianças tem preferência do povo É verdade Cadê as crianças? O homem